Olá, gurias e gurias! Hoje eu tô aqui pra fazer o primeiro vídeo de refeição completa desse canal. Eu nunca fiz uma janta, um almoço, enfim, que tivesse entrada, prato principal e sobremesa. Eu sempre faço o prato principal e sobremesa, ou só o prato principal, mas nunca fiz a sequência. E eu confesso que eu estou até com um pouco de medo de fazer, porque eu não sei se eu vou conseguir fazer isso tudo ao mesmo tempo, se eu vou entender a ordem que eu tenho que fazer as coisas. Mas enfim, eu vou tentar e vou trazer vocês junto comigo, vou mostrar a receita de tudo. Eu escolhi três pratos muito fáceis de fazer, porque daí eu consigo e vocês conseguem também. A entrada vai ser uma brusqueta simples e eu nunca fiz brusqueta na minha vida. O prato principal vai ser uma lasanha bolognesa, que também é pra ser teoricamente muito fácil, porque a carne moída eu já sei fazer, então é só questão da montagem, e aí vai dar tudo certo. E por último, a sobremesa vai ser um mousse de limão, que eu adoro, e que também é muito simples e vai só três ingredientes. E é por esse prato que eu vou começar, porque eu preciso que a sobremesa esteja bem geladinha, então eu já vou deixar ela pronta, e aí depois eu vou cuidar o horário que o João estiver chegando em casa, pra deixar tudo pronto na entrada e no prato principal. E está pronta a nossa aula. a nossa sobremesa, eu levei seis minutos pra fazer isso aqui, foi muito fácil, só três ingredientes e fica uma delícia. É óbvio que eu raspei o liquidificador, né, então eu já experimentei pra ver se estava bom. E só pra vocês saberem, vai estar aqui no box de informações todos os ingredientes de tudo que eu tô fazendo aqui, porque eu sei que no vídeo às vezes passa muito rápido e fica difícil de acompanhar. Agora eu vou mandar uma mensagem pro João, pra ver qual vai ser o horário que ele vai chegar, pra ver quando que eu começo a fazer a entrada, mas enquanto isso, nesse meio tempo, eu já vou fazendo o meu mise en place, porque né gente, eu sou muito masterchef, eu uso avental, falta só o meu chapéu de cozinheiro, que eu não sei se tem um nome específico. E o mise en place é a preparação, é cortar tudo, deixar tudo pronto, pra tu só cozinhar, sabe, pra tu não ficar tendo que cortar cebola enquanto tu tá ali preparando a carne. Can I get some attention? There is something I need to say To all that's passing by outside This little room where I've been staying But the door is bolted, the window's locked Weaving through the glass To get somebody's full attention But they all just move too fast Hey, I got a thing to say Can you hear me through the glass? I got some useful information About your future and your past Hey, I got something to tell you Eu tenho aqui agora a carne moída da lasanha cozinhando E botei aqui em cima da mesa, ó, os pãezinhos que eu cortei pra fazer a brusqueta E deixei o tomate aqui também Eu ainda não preparei o pão, porque como vai ser a entrada, eu preciso preparar perto do João chegar em casa E é muito fácil de fazer também Eu vi na internet que é só colocar o pão pra torrar no forno por uns 10 minutos Ou um tempo que tu achar melhor, enfim E depois só rechear Eu vou fazer com hummus E com tomate, vou colocar um queijinho em cima e uns verdinhos também E vai ser isso Aí agora a água aqui está fervendo, por isso que tá tendo barulho da minha chaleira elétrica Porque eu vou colocar aqui na carne moída pra dar mais molho Já que esse molho vermelho que eu usei é muito mais pedaços de tomate do que molho em si Ainda assim ficou muito grosso, daí eu vou botar água pra ficar mais molhadinho Vou colocar a água aqui Vou aumentar a temperatura do fogão E aí vou esperar ferver um pouquinho pra cozinhar bem a carne Eu já temperei com sal e agora eu vou colocar pimenta e os outros temperos que eu gosto O brusquete já tá no forno porque o João já está a caminho Então agora eu vou arrumar a mesa E assim, gente, eu vou arrumar a mesa do jeito que eu sempre faço Porque é o que tem Eu não sei montar a mesa também, tá? Eu não sei fazer uma coisa toda chique, toda arrumada E aí eu vou fazer do meu jeitinho mesmo E hoje eu vou usar, olha só que lindo O jogo americano Que a minha avó, de 87 anos, fez pra mim Olha isso Me disse, não é a coisa mais linda do mundo, gente, sério E ela me fez vários, eu acho que eu tenho seis Aí eu vou usar esse aqui hoje Eu achei muito lindo, né, gente? Muito, porque normalmente eu sempre uso Esse cinza aqui Aí hoje pra fazer diferente Pra não dizer que eu faço sempre a mesma coisa Coloquei esse Olha que amorzinho que fica Os pratos Ó, o que eu posso fazer de diferente Veja bem É colocar este pratinho menor em cima Eu não faço ideia se é assim que se faz, tá? Pra ser o prato da entrada Que são as brusquetas E aí depois eu tiro ele E fica o prato principal Viu? Ó, já temos uma coisa Já temos uma evolução Não dá pra dizer que eu não tô tentando, né? E aí agora eu vou botar taças Primeiro tem que ver se a gente tem vinho Não, a gente não tem vinho Então a gente vai tomar cerveja Eu acho que talvez o João vai querer cerveja Ou suco de laranja Ou água, enfim Vou pôr o que ele quer Pra poder botar os copos na mesa E aí agora Vou ver se meu pãozinho que tá pronto Pra deixar a brusqueta prontinha Pra quando ele chegar E já vou montar a lasanha também Porque enquanto a gente come a brusqueta A lasanha fica no forno E vai dar tempo de tudo Tchau Tchau Deu certo Temos aqui o nosso primeiro prato pronto Que é a entrada O João tá vindo aqui pra gente poder comer agora E foi exatamente o que eu falei pra vocês É uma brusqueta muito, muito, muito simples Olha lá a Vanessinha Eu queria ter colocado queijo Mas como no prato principal Que vocês sabem qual é E eu não quero falar pro João não saber agora Nesse exato momento Tem queijo Tem queijo Então já deixei aqui sem queijo E aí ficou assim Olha que amorzinho Olha só que bonitinho Agora tu pode comer E aí só no final de todas as três No final de toda a degustação Que tu vai dizer o que tu achou Ok E eu só acho de início Que tu pode fazer esse desafio mais vezes Lasanha pronta E olha o que eu consegui fazer Torrar o queijo Parabéns Não torrou Tu deixou ele crocantezinho Isso Ai obrigado amor Te amo O cheiro tá muito bom Muito bom Mas só no final deste programa Desta edição Hashtag quem fica Hashtag quem sai A gente vai saber A opinião dos juízes Quem fica Dos juízes João Gustavo Yes Vamos comer esse negócio Depois de servir o prato Tem que apresentar né E aí o que tu tá servindo Lasanha bolognesa Com uma massa Que talvez esteja um pouco crua Só talvez Não sei Porque eu nunca tinha usado isso Mas quem vai dizer É o juiz Hashtag quem fica Quem sai Do Masterchef Brasil Edição Olga Agora eu vou servir a sobremesa E uma coisa que eu tenho pra dizer Apesar dela ficar muito boa Ela poderia ter ficado Com o sabor dela Muito mais presente Veja bem Só que não ficou Porque eu errei Eu achei que eu tinha Ingredientes suficientes em casa Eu não tinha E aí eu não comprei E aí na hora de fazer Eu vi que faltava um pouco mais Mas ficou perfeito Pro meu paladar E eu espero Que pro paladar dos juízes João Gustavo Também esteja Essa tua luva aqui Essa tua luva aqui Parece um peixe Vira Não, vira ao contrário Não, não Ao contrário Não Nossa, tá servido já Uau O que é isso? O que é que faz? É um mousse Mousse tem o que? Maracujá Não Limão Sim Eu espero que esteja Eu experimentei Eu raspei todo o liquidificador E tava muito louco É Muitas horas já se passaram Desde que a gente jantou Eu já quase peguei no sono E eu tava ali trabalhando Editando vídeo pra vocês De hoje E assim Na minha humilde opinião A comida tava muito, muito boa Fala a verdade Tava boa Tava muito boa Eu devorei as brusquetas Tavam deliciosas Aí depois Teve uma lasanha Bolonhesa Com muito queijo Que tava muito deliciosa também E aí teve um mousse de chocolate Que ela serviu num prato de sopa Mousse de limão Um mousse de limão Que ela serviu num prato de sopa Então tinha tipo mousse Pra muita gente Só eu comi sozinho Sim Tava bem bom Sim Mas eu acho que a gente pode repetir Esse tipo de vídeo com maior frequência, né? Sim, aí o próximo vídeo Não, eu vou continuar fazendo Olha só Vamos fazer assim, ó Se esse vídeo aqui Chegar a 10 mil likes O próximo Como é que a gente pode botar o título desse vídeo? O próximo jantar completo Quem vai fazer vai ser o João 10 mil 10 mil likes E aí é isso que acontece O João vai fazer entrada Prato principal E sobremesa Aqui neste canal E se chegar a 15 mil Vocês escolhem o cardápio ainda Bá, daí sim, hein? Daí a gente conversa Eu e vocês A gente conversa Por trás dos planos Da gente decidir juntas Esse cardápio aí Então 10 mil ele faz 15 mil Vocês escolhem o cardápio Então agora é só deixar muito like nesse vídeo Se inscrever aqui no canal Não esqueçam que As receitas Os ingredientes Vão estar aqui no box de informações Pra vocês E é isso, né meu bem? Isso Um beijo enorme Eu amo muito, muito, muito vocês Até o próximo vídeo E tchau Tchau Tchau, tchau